O André e a Jéssica moram bem pertinho da Nova Central, que fica no bairro Cidade Nova, região nordeste da capital mineira. Recém-casados, eles aproveitaram para fazer alteração de nome no título de eleitor. Eu vim aqui, procurei o mais perto de casa. Já adiantei, já adiantei. E vai adiantar também na hora de votar, né? A Nova Central acabou de ser inaugurada. São 16 guichês com todos os serviços da justiça eleitoral disponíveis aos eleitores. A região nordeste de Belo Horizonte tem cinco zonas eleitorais com 500 mil eleitores. Antes, quem precisava dos serviços tinha que ir para outras regiões. Tempo maior e o transporte mesmo. Aqui foi super tranquilo, cinco minutos. A inauguração da Nova Central de Atendimento marcou o início da coleta dos dados biométricos em Belo Horizonte. A capital mineira tem 1 milhão e 900 mil eleitores. A partir de agora, quem procurar a justiça eleitoral para fazer alistamento e transferência de título, por exemplo, terá todas as digitais coletadas. Foi o que aconteceu com esta aposentada. Ela que tinha perdido o título de eleitor, fez um novo e ainda foi uma das primeiras eleitoras de Belo Horizonte a cadastrar a biometria. Já fiz tudo. Achei muito bom que fosse perto aqui para mim. Facilita muito para a gente estar aqui por perto, ter esse posto. O eleitor pode procurar qualquer um dos quatro endereços que nós temos, independentemente de onde ele mora. Se for mais próximo do trabalho, se for mais fácil para ele, ele vá ao local onde é mais fácil para ele. E deve sempre agendar o atendimento para facilitar também, tanto para ele quanto para a própria justiça eleitoral na organização dos trabalhos. Belo Horizonte é a centésima cidade do estado a fazer o recadastramento biométrico. Mais de 600 mil eleitores de Minas Gerais já estão cadastrados no estado. Nós queremos biométrizar o máximo possível até maio do ano que vem, que é a data limite. Para essa etapa, nós queremos sempre facilitar a vida do eleitor e facilitar também a vida da justiça eleitoral. Legenda Adriana Zanotto